Olá, meus amigos, tudo bem, pessoal? Espero que vocês estejam bem. O assunto desse vídeo aqui é muito importante porque ele vai mexer com a vida de todo cidadão brasileiro. Bom, é o sonho do brasileiro se tornar um país com socialismo tal como a China, ou chamado tecnofascismo, tecnosocialismo, queira dar o nome que for, com vários apelidos. A tecnologia totalmente sendo usada para vigiar o povo, o povo sem liberdade, para falar, emitir as suas opiniões. E é isso que está prestes a acontecer no nosso país, com o chamado PL 2630, ou o PL das fake news, mas o nome real para quem está acompanhando o assunto é o PL da censura, porque visa justamente colocar o cidadão contra a parede e determinados assuntos você não vai poder falar, como, por exemplo, a política, porque isso vai poder, a sua opinião, vai poder te levar direto para a cadeia. E aí as pessoas vão sendo colocadas contra a parede, sendo caladas. Eu vou entrar em alguns detalhes aqui que eu separei para vocês. E não foi por falta de aviso também, porque durante os últimos anos, grandes empresas, muitos aí do meio tecnológico, apoiaram o outro lado. Nós sofremos muitas questões desse tipo de censura, shadow ban, entre outras coisas. E aí o outro lado chegou, a presidência, está aí no governo. Esses aliados estão propondo esse PL, que também vai prejudicar grandes empresas de tecnologia, que vão ter que tirar, meter a mão no bolso para liberar milhões aí para a grande imprensa. E o cidadão vai ser cada vez mais desmotivado a usar os serviços deles. E eu vou mostrar que até mesmo os serviços gratuitos serão inviabilizados. Então, gente, que país nós queremos? Liberdade ou sem liberdade? Isso vai ser decidido. E vai ser nessa terça-feira agora, provavelmente, a votação do PL da censura. Vamos entender, peço a você aqui, compartilhe esse vídeo ao máximo, porque isso vai mexer com a vida de todos, tá bom? Então, dê o seu like aí, se inscreva no canal e ative as notificações. Eu quero começar lendo aqui um tweet, eu separei vários tweets aqui. Eu quero começar lendo um tweet do Ed Raposo. Grande abraço, meu amigo. Ele diz assim, ó. Durante seis longos anos, as big techs trataram a direita como párea, distribuindo strikes obscuros, né? Tirando alcance, desmonetizando, banindo, shadow ban, né? Eu tô incrementando aqui. Aí ele fala assim, ó. Desmonetizações inexplicáveis, sem jamais oferecer absolutamente nenhum traço de transparência. Ao longo desse período, né, o Jair Bolsonaro fez o alerta de inúmeras oportunidades. Não caiam nessa armadilha. Se continuarem alimentando o monstro da censura, vai chegar a hora de vocês também. Dito e feito, né, ontem, e de ontem pra hoje, o presidente do Google e YouTube chamou o PL 2630 de lei draconiana e a representante do Facebook e Instagram de Vigilantismo Quase Que Chinês. Isso logo após o atual presidente da república fechar um acordo de cooperação com a imprensa estatal do Partido Comunista Chinês. A essas empresas só resta uma saída. Rever seu posicionamento se juntar a nós. Os únicos que de fato lutam pela liberdade de expressão nesse país e tentar virar esse jogo. Se escolher um outro caminho, terão o mesmo destino que tiveram na China e Coreia do Norte. Retirada forçada e prejuízo de bilhões. É a verdade. Tá bem resumido aqui o que o Ed colocou. É a grande realidade de essas empresas vão ser forçadas, ó, pra inviabilizar. O Telegram, por exemplo, que está bloqueado agora, nesse momento, no Brasil, é porque eles colocam, né, um tema. Ah, não, eles não liberaram dados, mas são dados impossíveis de dar. Que eles pediram. Aí ele não libera o dado ali que ele tá pedindo. Bloqueia todo o serviço e prejudica milhões de pessoas por causa de 3, 4, 5, 10 indivíduos. Isso é justo? Combata ali. Tá acontecendo o crime. Combata o crime. Identifique. Pega. Prendeu. Mas não. Bloqueia o serviço inteiro. O Telegram é utilizado por inúmeras empresas. Eu vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, é... Empresas de internet. O pessoal usa muito pra despassar o chamado, pra fazer conexão. Usa o bot, né, com a empresa, pra resolução dos problemas que eles estão na rua, em campo. O pessoal da enfermagem utiliza muito. Várias pessoas utilizam demais esse serviço do Telegram, que é muito bom. Mas aí bloqueia o inteiro. Porque é o país que o Brasil tá virando. Um país totalitário. Tá? E de repente, pode chegar o ponto, com esse PL sendo aprovado, etc, das grandes empresas, Google, Facebook... Não. Inviabilizou pra nós. Vamos sair desse país aqui. Pode acontecer. Tá? Bom, vamos lá. É só você que me siga lá no Instagram, onde eu tenho postado bastante conteúdo. Gente, é Renato GBBR. GBBR. Tem link na descrição. Tem algumas armadilhas que estão sendo colocadas pra tentar aprovar, toque de caixa, esse PL sem discussão. Por quê? Agora, esses dias, foi aprovada a urgência dele. Então, não vai ter discussão desse projeto. Então, nós estamos numa nova legislatura, novos deputados, que não vão poder debater o tema, a matéria. E aí, eles votaram a urgência sem a versão final do PL ter sido apresentada. Então, votaram num cheque em branco e aprovaram. E agora, na terça-feira, eles já podem aprovar o projeto sem debater nada, nem do texto final que foi apresentado agora. É o cheque em branco da censura. O Leandro Rúcio comentou. Deputado Orlando Silva entrega a versão final do PL das fake. News, né? Que não tem nada disso, pessoal. É só desculpa pra poder ter o controle da internet. A internet deu voz para as pessoas. E essa turma odeia que as pessoas tenham voz. Essa é a realidade, tá? Bom. Mais uma turma que enganou o eleitor ao se apresentar como conservadora. O deputado, aqui ó, vou colocar aqui o rosto dele, Marcos Pereira, presidente nacional do Republicanos, tá? Deputado federal, primeiro vice-presidente da Câmara, ex-ministro, tal. Ele está defendendo a lei da censura, tentando enganar o eleitor sobre a natureza do projeto. O Partido Republicano se aliou aos comunistas para implementar a censura no Brasil. Aí você deve estar se perguntando. Mas por que tem tanto político que dizia ser de direita, conservador, né? Que é o conservador, né? O conservador. Gente! Político. A maioria é tudo igual. Não importa o lado que ele diga que defenda. No final ele defende o dele, né? Ele quer o salário gordo no fim do mês. Ele quer as vantagens que o cargo dá. É isso que ele quer. Tá certo? Então, esses caras, o que eles estão achando nesse projeto? Um escudo para calar o cidadão para não falar deles. Para não falar de política. Para não falar sobre os planos mirabolantes que estão fazendo. Sabe? Tá entendendo? É isso, gente. Essa é a realidade. É por isso que pessoas como ele estão aí agora apoiando. A Paula Schmidt, ela vem fazendo um grande trabalho ali. Dos poucos jornalistas que ainda existem, né? Bons. E que não tem a mordaça aí também, né? Entre outras coisas. Ela colocou, né? A lei das fake news, com o monitoramento em massa sob controle de empresas terceirizadas, vai servir para implementar de vez o tecnofascismo. A liberdade, enfim, vai acabar. Ela não vai servir para combater o crime. Ela vai servir para chantagear cidadãos e obrigá-los a cometê-los. Olha a opinião dela aqui. E o alerta que ela faz. Tem Zé Mané que acha que não tem nada a temer porque ele não comete crimes. Esse raciocínio está errado. Se o cara simplesmente, por exemplo, olha o exemplo que ela dá. Se o cara simplesmente falou para o amigo que achou a cunhada gostosa, ou que prefere um filho a outro, ele virou material de chantagem. Porque aquela revelação pode destruir sua família. Entenderam? Quem vai ter esse dado vai pegar e falar, opa, olha o que eu tenho aqui de você. Acabou a privacidade, acabou a liberdade. Ela fala aqui, ó. O vazamento, o hackeamento em massa de autoridades no Brasil certamente serviu para chantagear várias pessoas do governo, da justiça e da mídia. É isso que vai acontecer com todos nós. Estaremos todos sujeitos a todo tipo impensável de arbitrariedade de qualquer pessoas em qualquer nível do governo e das empresas que vão controlar esse material. Vai ser um pesadelo em vida. Aguardem. Então o alerta está sendo dado. E você pode ver, como ela faz um alerta aqui, que depois desses dados que estavam acontecendo da Vasa Jato, esses hackeamentos aí, muita gente mudou o comportamento do nada. Eu lembro. Eu poderia citar aqui vários, né? Mas não vou fazer isso. Mas que tinham um comportamento e de repente mudaram. Né? O que aconteceu com essa pessoa? Talvez um dia vamos saber quando for revelado. Se for revelado. Bom, aí o próprio ministro, ele foi lá e entregou propostas para colocar nesse PL da censura. Agora, até o momento, foram retiradas. Né? Então, as lideranças ali não concordaram com algumas das propostas, né? Que ele gostaria de colocar no PL e por enquanto não foi colocado. Né? Foi retirado. Bom, até o Elon Musk reagiu a uma mensagem do Nicolas sobre o PL da censura. Ele foi avisado, né? Ele colocou só um ponto de exclamação, né? Olha, fiquei sabendo, né? O Nicolas fez o alerta lá falando que o Brasil, a liberdade de expressão, está sob ataque, né? E vai, com essas medidas, vai expelir aí. Vai mandar embora, né? Vai acabar com as plataformas de rede social, né? Então, a censura no Brasil está sendo proposta por um membro do Partido Comunista. Aí ele fala, nós não podemos deixar o Brasil virar uma China. E é o que vai acontecer. Nós estamos avisando. Aí, o que que está acontecendo? A pegadinha. Relator retira e PL das fake news fica sem agência para fiscalizar a internet. Aqui é uma pegadinha, como explica o Leandro Rocha. Por quê? No PL tinha lá, né? Vai ter a... Ali na proposta, a concepção é ter um órgão regulador, né? Vamos dizer assim. É o centro da censura, gente. Muda o nome bonito, né? Vamos democratizar a internet. Vamos enfeitar. Eu não vou falar, vamos censurar a internet. Não, nós vamos democratizar ela. Porque a palavra democratizar, democracia, etc. Hoje se tornou escudo para muitas coisas. Então, ele fala, vamos democratizar a internet. Como? Censurando. Vida poético. O Leandro Rocha até fala aqui, ó. A imprensa está espalhando que houve mudança, mas é pura malandragem. O projeto continua prevendo órgão de controle. Só não o estabelece qual. O que abre espaço para o governo defini-lo por decreto, da forma que quiser. Ou seja, ficou mais perigoso ainda o projeto da censura. Então, vamos supor, aprovado o projeto da censura. Aí vem lá o governo e fala assim, ó, faz um decreto. O órgão regulador vai ser o MST. Já pensou? Estou dando um exemplo bem tosco aqui. O MST. Já pensou? Tudo pode acontecer. Ó, o órgão regulador, fiscalizador vai ser tal. Vamos criar, vamos fazer, vamos compor aqui. É isso que vai acontecer, gente. Isso daqui é... Olha, o deputado que votou a favor da urgência, o deputado que votar a favor desse projeto, Esse cara nunca mais deve receber um voto de um cidadão. E sabe o que que acontece? É que tem muito aí influenciador, né? Que já ganhou uma nota com o YouTube, ficou milionário, né? Ficou riquíssimo, não chegou ainda a ser milionário. Tem muitos que estão a favor. E o próprio Google tá se posicionando contra. O YouTube tá vendo que isso aí vai acabar até com os serviços dele. Vai prejudicar demais a empresa. Vai inviabilizar os serviços no Brasil, por muitas vezes. Mas aí o, né, o YouTuber, ele posa lá, né? Então, veja bem, precisamos combater o extremismo, precisamos combater as fake news, as fake news. Aí quem vai poder, né? Quem vai regularizar? Não, governo, né? Vamos fazer um órgão aqui de... Vamos, né? Precisamos combater as fake news, né? Ah, gente, pelo amor de Deus, né? Ah, gente. Com isso, ele tá cuspindo no prato que comeu. Essa é a grande realidade. Eles tão pegando uma corda, passando em volta do pescoço, e tão achando que são os reis da cocada. É isso que tá acontecendo. Quem tá apoiando isso, tá colocando a corda em volta do pescoço. Como é duro entender algumas coisas, mas as pessoas ficaram cegas pelo ódio contido dentro do coração. Então, ela pega essa questão política, trata totalmente emocional. Ah, porque se ele tá do meu lado, ele tá propondo a coisa mais absurdada, mas tá do meu lado não. Nós temos que aprovar isso, porque o discurso é bonito. O discurso pode ser bonito, mas o que tá ali é perigosíssimo. Perigosíssimo. Bom, pra gente finalizar. Tá aqui, ó. Até a Bárbara publicou lá no Twitter. Aqui, eu vou aproveitar esse trecho aqui da fala do Google. Então, o PL da censura pode ser que fique inviável oferecer serviços gratuitos de redes sociais. Acho que a galera não vai querer pagar para postar foto de comida no Instagram. Quem disse isso foi o Google. Acorda, Brasil. Aí, ela coloca o trecho aqui. Que é o blog do Google Brasil, você pode ver. Aqui, ó. 2. Coloca em risco o acesso e distribuição gratuita de conteúdo na internet. O PL 2630, gente. Aqui, ó. A outra forma é obrigando que todas as licenças de direitos atorais sejam pagas. Nesse sentido, as plataformas não poderiam mais oferecer serviços gratuitos de hospedagem ou compartilhamento de conteúdo sem pagar aos criadores que desejam usar seus produtos. Isso significa que poderá deixar de ser viável financeiramente para as plataformas oferecer serviços gratuitos. Olha o que está acontecendo. Mas a Globo disse, né? Aí vem o cara lá. Não, porque eu vi no Jornal Nacional. A Globo disse que é muito bom. Sabe por que eles estão dizendo que é bom? Porque eles vão ganhar muita grana. A grana é o que fala mais alto. Vai ser muitas coisas de vantagem, né? Cala o povo. Concentra a informação só aonde eles querem. Que é nessa grande imprensa. Aí eles vão receber milhões e milhões e milhões por causa dessas medidas que estão contidas nesse IPL. Para eles, né? Maravilhoso. Vamos aprovar. Vai ser lindo, poético o povo brasileiro. Aí faz toda uma propaganda para enganar vocês. Aqui, ó. Deixa eu ver se eu encontro de novo. Agora eu perdi. Tinha um vídeo aqui do Vinícius Carrião que ele colocou. Que foi até na revista Oeste aqui, ó. Grave. YouTube se posiciona contra o pele da censura, justificando que o governo teria poderes para controlar aspectos centrais da plataforma. E ainda, que muitos conteúdos legítimos poderiam ser derrubados para evitar processos judiciais. Dados que as regras não são claras. Então, de repente, você vai estar lá. Eu postei, eu olhando para o céu. Né? Ah, não. Aí, conteúdo removido. Por quê? De repente, estou dando um exemplo. Bem bobo aqui. Por quê? Qualquer coisa. Pode caber qualquer coisa ali. Aí eu aconselho... Para muitos youtubers aí, eu vou aconselhar o seguinte. Mude para um outro país e fale em outro idioma. Comece a criar conteúdo para um outro país com outro idioma. Porque o Brasil vai ficar inviável. Ficou alerta para todos. Bom. Compartilhe esse vídeo aqui. Ficou grande, mas é importante demais para entender o perigo, o momento mais terrível, talvez, nos últimos tempos que o Brasil está vivendo. A liberdade está sendo fuzilada nesse momento. Essa é a palavra. Tá bom? Forte abraço. Que Deus abençoe e que Deus possa iluminar a cabeça de alguns que estão lá naquele congresso para falar assim, pô, eu sou mercenário, mas nem tanto, né, gente? Deixa eu, né... Que essa corda também pode me pegar lá no futuro. Está colocando... Muito deputado está colocando a corda no pescoço para um futuro próximo, né? Hoje ele está na vantagem. Amanhã ele pode estar na desvantagem com esse PL também. Forte abraço e até o próximo vídeo.